Na sexta-feira, a Secretaria de Inspeção do Trabalho do Ministério do Trabalho e Emprego vai realizar um seminário sobre o FGTS digital. Ao vivo agora, a repórter Selma Souza vai trazer todos os detalhes. Olá, Selma. Boa noite. Oi, Gilvan. Boa noite a você, boa noite a todos que nos acompanham. Isso mesmo. Isso porque, a partir do dia 1º de janeiro, os empregadores terão que ficar atentos às mudanças na plataforma para o depósito do FGTS desses funcionários. Eu converso agora, inclusive, com o Auditor Fiscal do Trabalho, o Leopoldo Lins, porque, de fato, são mudanças importantes que precisam de uma atenção redobrada. Boa noite. Boa noite, Selma. Boa noite, Gilvan. Boa noite a todos os telespectadores. Isso. A partir de 1º de janeiro de 2024, sai o Conectividade Social para a geração das guias do FGTS e entra o FGTS digital. Isso vai ter uma mudança drástica e tecnológica de desburocratização, simplificação e vai facilitar, inclusive, o parcelamento, a restituição, a compensação de créditos. Vai ser uma plataforma completa com todos os serviços do FGTS. É uma plataforma que vem para facilitar, de fato, a vida desse empregador. Agora, pode ser, inclusive, ter pagamento de PIX, né? Isso. A gana de mudança que vem junto com o FGTS digital é o pagamento apenas pelo PIX, porque ele oferece mais confiabilidade, mais segurança, mais agilidade no processamento dessas informações. E a data de vencimento também, que vai ser alterada, Selma. Vai do dia 7 para o dia 20, o FGTS mensal. Em relação às empregadas domésticas, como é que fica também a situação? Isso. As empregadas domésticas, os empregadores domésticos, eles não alteram a emissão do documento de arrecadação do E-Social, que ele já faz hoje. Então, não tem alteração. Ele permanece fazendo a guia lá no E-Social normalmente. Só muda o quê? A data de vencimento, que vai do dia 7 para o dia 20, a partir de 20 de fevereiro de 2024. Isso. Só a partir de 20 de fevereiro. E ele vai poder entrar no FGTS digital para parcelar o débito. Apenas para parcelar o débito. Vamos falar, então, do evento de sexta-feira, para quem é voltado, quem pode participar, como faz para se inscrever. Isso. O evento é uma apresentação do FGTS digital pela inspeção do trabalho. Vai ser na Superintendência Regional do Trabalho, lá na rua Pacatuba, número 171, lá no auditório. É gratuito, não paga nada. Só precisa se inscrever para a gente poder controlar o número de pessoas. É mais direcionado para os profissionais que hoje usam conectividade social para gerar essas guias do FGTS. Então, os contadores, os profissionais de departamento pessoal, de recursos humanos, financeiro. E a inscrição pode ser feita através do telefone 3198-3250. Obrigada, viu, Leopoldo, pela sua participação. Muito obrigado a vocês. Pois é, recado dado, Gilvan. Está bem, Selma. Obrigado. Boa noite. E aí's o vídeo. Obrigado.